O que ponto era exatamente a questão do presidente ter trazido a ideia de que deixa o país num bom estado de paz e reconciliação, até pôs como um dos principais legados da sua governação? Bom, eu já tinha dito numa ocasião anterior que eu tinha fortes suspeitas que o presidente da República era um grande consumidor de suruma e penso que as pessoas que achavam que eu estava a exagerar vão, pouco a pouco, vendo confirmadas as minhas palavras e os meus prognósticos. Também, tanto mais que ultimamente, nos últimos dias, ele deu provas disso, agora com uma conferência que era justamente para a legalização da suruma, quer dizer, legalizar aquilo que é o produto da sua mais alta preferência. Então, penso que isso está um pouco à volta disso, porque os sinais que nós temos neste país, este país não está nada reconciliado. Este país está, digamos assim, num momento mais perturbador e mais fúnebre em termos de reconciliação nacional. Aliás, este país nunca chegou a estar reconciliado. Absolutamente nunca. Nós hoje já temos um potencial muito grande de instabilidade e de conflito que está latente. Nós temos, e muita gente não sabe, mas nós temos ainda homens armados neste país. Nós temos bases que foram desativadas apenas formalmente. Mas os homens ainda estão armados e os homens estão, neste momento, num ambiente de muita tensão e, em qualquer momento, este país pode poder se cobrir. Temos uma intolerância política extremamente elevada, jamais vista. O ataque que existe e a perseguição, por exemplo, à liberdade de imprensa, a violação dos direitos de acesso à informação e liberdade de expressão, estão em pontos extremamente elevados à proibição e ter tornado tabu, por exemplo, à manifestação. Hoje, atualmente, é quase que proibido manifestar neste país a polícia perpetrada pelas forças de imprensa contra a população, o uso, digamos, da inteligência, não para defender o Estado, mas para defender o Partido, a partidização do Estado, feita até o extremo, a morte, a justiça, falecimento, o funeral da justiça, até incluindo órgãos de recurso, como o Conselho Conselho, tudo isto configura um ambiente não reconciliado. Ainda há pouco tempo, um dos mais proeminentes de direitos humanos chegou a dizer que o Estado moçambicano é o pior violador de direitos humanos em Moçambique. Todos os elementos que estão à nossa disposição vão indicar que, claramente, o país está em uma escalada de violação de direitos humanos, de uma paz podre, como alguém já disse uma vez, uma latência incidencial de conflito, até conflito armado, extremamente em Moçambique. Um país em que temos a população cada vez mais pobre, nos últimos dez anos, as coisas que o Presidente Felipe Nunes fez. Faria uma pergunta agora, nesse caso, o que significa essa expressão, ele deixa o país reconciliado? Ah, é uma expressão hipócrita, não é? Não estou a ver outro nome a dar a isso. É uma hipocrisia e um sentido de desumanidade e falta de sentido de Estado muito profundo. Eu acho que ele agora devia pedir desculpas ao povo moçambicano por ter deixado todos os indicadores os mais graves. E o indicador mais importante que nós temos é o indicador da incidência da pobreza. Portanto, ele, depois de dez anos, a pobreza passou de 48% para 68%. Significa que ele deixou Moçambique com muito mais pobres do que ele encontrou em 2015. E ele deixou, neste momento, 21 milhões de moçambicanos a viverem abaixo do linear da pobreza. Então, como é que é possível você ter um país reconciliado com pessoas subnutridas, com pessoas a viverem, sem saberem exatamente quando é que será o seu dia da manhã, viverem, usando uma expressão curricular, corriqueira, quer dizer, as pessoas a viverem, ao Deus dará. Como é que é possível as pessoas a viverem, já não como pobres, mas a viver como miseráveis? E você deixou o país reconciliado. O que é que deveras... Como é que você deixou o país reconciliado com um conflito, e começou exatamente no mandato dele em Cabo Delgado, que já dizimou centenas e centenas de pessoas com qualidade de crime jamais visto em Moçambique, onde se esquartejam pessoas, onde tens quase 80% da população de uma província deslocada, onde você tem forças armadas estrangeiras que entraram contra a soberania do Estado, contra o conhecimento da Assembleia da República, como você tem um país reconciliado com um país reconciliado, quando você tem a vista de crimes de raptos e sequestros, a que jamais viste ser destruído, tu tens de crimes contra a pátria, crimes de lesa pátria, desvio de fundos públicos, desvio de orçamento público, sangramento de tesouro, a níveis jamais vistos como está a acontecer agora. Então como é que você vai dizer que este é um país reconciliado nessas condições? Você tem aí os desmobilizados da Renan, totalmente revoltadíssimos com o próprio processo de DDR, que sentem-se totalmente injustiçados, estão a receber pensões abaixo dos salários mínimos para este país. Como é que você tem um país reconciliado nessas condições? Você tem um crime de tráfego de órgãos humanos, tráfego de mulheres, tráfego de seres humanos, prostituição infantil, o crime de tráfego de drogas jamais visto. Antes éramos um dos maiores corredores de drogas do mundo, hoje já passamos também para o país produtor de drogas. Temos um país em que se exporta agora a heroína que está a destruir a sociedade, a juventude sul-africana, inclusivamente o professor Nbeke chegou a dizer que a Ferlimo é a principal responsável para a destruição da sociedade da juventude sul-africana. Então como é que você tem um país reconciliado nessas condições? E quanto deveria ser então o discurso do Presidente no Conselho Nepal? Eu acho que deveria ser um discurso mais realístico, sobretudo nesta altura em que ele está a largar o poder, ele deveria ser pela primeira vez mais honesto, mais realístico, mais objetivo e mais concentrante com a realidade. Pelo menos um discurso que deixava em aberto desafios futuros, um discurso, o próprio discurso deveria ser um discurso de penitência, de reconhecimento, um discurso menos gabarolas, menos hipócrita, mais realístico e, por que não, um discurso também de penitência, de pedir perdão ao povo brasileiro, pelas atrocidades gravíssimas que ele criou este povo. E eu ainda digo mais, digo mais, este senhor, ele fala com essa insegurança toda, com essa tranquilidade toda, quase que abusar com a nossa cara. É um discurso chocoso, é um discurso insultoso, é um discurso que envergonha a nação, que está a brincar connosco, que está a nos insultar, está a abusar com o povo de casa. E eu digo mais, ele que fica à espera porque chegou a hora dele pagar por todas as atrocidades que eu fiz. Pode-se rir de nós agora que ainda acha que tem proteção dos serviços de segurança, tem proteção do exército, tem proteção do Ruanda, mas as grades estão à espera dele. E mais grave ainda, este senhor vai ser o primeiro presidente deste país que vai ter um fim macabro, vai ter um fim desastroso. Há um drama pesadíssimo que vai cair sobre este senhor. Há uma tragédia que vem sobre ele e sobre a sua própria família. Os seus filhos vão andar para este país como pássaros ambulantes, é a deriva. Vão ser espalhados que nem vento. Ele que fica à espera disso. Não há outras palavras porque este senhor está a abusar com o povo. E este pagamento seria... Este pagamento... Eu dizia, este pagamento que diz é pagamento de forma divina, Deus ou pagamento legal, nos termos da justiça. Este senhor vai ter dois pagamentos trágicos. Vai ter o pagamento por parte das leis humanas e vai ter um pagamento trágico das leis divinas. E qual é a fronteira que constrói, ou qual é a ponte que constrói entre a questão dos rápidos e esse discurso de paz que me traz? Volto a dizer que um discurso de gozar com as pessoas, ele está a gozar, está a brincar, está a cuspir na cara dos moçambicanos, está a rir da nossa própria desgraça que ele próprio criou. Portanto, os rápidos, está mais do que claro, foi provado que o centro difusor dos rápidos é exatamente as mais altas hierarquias das forças de defesa e segurança. É uma máfia, uma quadrilha que está inserida dentro do próprio Estado moçambicano, gerida exatamente pelo próprio governo do Moçambique. É uma indústria oficial do próprio governo, criminosa, para arranjar lucros fáceis e rápidos. Então, isso tudo o que ele está a dizer em relação aos rápidos e sequestras é pura hipocrisia. E já houve, não falta matéria, não faltam aconselhamentos técnicos que já foram dados de como acabar com rápidos em tempo de recorte. O governo moçambicano nunca quis aderir a nenhum aconselhamento, a nenhuma confrita de assessoria que já foi dada. E isso já foi falado demasiado, até já estamos começando a falar disto. Que várias propostas foram feitas do governo moçambicano para podermos acabar com a indústria dos rápidos. O governo moçambicano não aceita, recusa-se. Porque está à vontade, os rápidos e sequestras é só zona de conforto. Bem, em última instância, nesse caso, qual é a análise que faz sobre todo o informe, nesse caso, de todo o seu mandato dos 10 anos? Os 10 anos do Felipe de Cento e Nunes foram, pura e simplesmente, trágicos. Eu posso dizer, posso resumir numa única palavra, foram 10 anos de profunda tragédia e foram 10 anos de trevas sobre o moçambique. Não estou a ver outro nome a dar isto. Já falei-te de vários indicadores. Pois, pois, pois. Há indicadores hoje que demonstram, por exemplo, o índice de Gini. O índice de Gini, que é o índice que mostra, digamos, as assimetrias. Nunca esteve pior em Moçambique do que agora. Isto é, o fosso entre os ricos e pobres agravou-se bastante. Na educação, todos os indicadores são horríveis, são desastrosos, piores do que nunca. Na saúde, a tragédia é total. É por isso que você tem os profissionais da saúde que querem entrar em greve, os médicos querem entrar em greve. Você tem também agora até o poder judiciário também ameaçar greve. Isto é grave. Procuradores, juízes a querem entrar em greve. Em costas voltadas com o governo. Você tem os polícias também desamparados, totalmente desnorteados. Tens um exército desqualificado perante o mundo, envergonhado perante o mundo, com a fama de serem indisciplinados, desqualificados, sem nenhuma organização, desordeiros, sem nenhuma preparação para combater o crime. Não tens absolutamente nada neste país que tenha evoluído. Tens o Conselho Constitucional hoje como um instrumento da Frelin para aplicar e para implementar golpes de Estados sucessivos, não mais do que isso. Tens o Conselho Constitucional desavindo com o Tribunal Supremo. Tens os tribunais totalmente envergonhados, desqualificados, descaracterizados, humilhados pelo próprio governo. Removidas todas as competências dos tribunais. Tens o Parlamento a funcionar como um apêndice do governo, sem produzir leis, sem fiscalizar, sem desempenhar nenhuma das suas funções primordiais. Não tens absolutamente nenhuma área folclal do Estado que esteja a funcionar como deve ser. É toda uma tragédia. Tens a indústria extrativa hoje a tirar, já a produzir, digamos assim, dividendos para o Estado, numa média de cerca de 450 milhões de dólares por trimestre. Mas o país continua entre os três mais pobres do mundo. O país continua de rastros. O país continua miserável. Então o que tu queres que eu diga sobre isto? Este informe é um informe que é uma verdadeira hipocrisia. É fruto, digamos assim, de substâncias psicoativas que estavam sob a presença da República. Portanto, é fruto dos efeitos falsos da própria suruma que ele tem consumido com muita eficiência. Portanto, não é mais, nem menos do que isso. Isso é uma vergonha, uma pessoa no fim da sua carreira, com a idade que tem, não ser verdadeiro. Tem um momento da sua vida a reconhecer que ele fez mal a este Estado, que fez mal a este povo, que ele humilhou a este povo, que ele tem desgraçado a este povo. Não consegue reconhecer isso. Então, o que lhe resta a fazer? Vou-te dizer, espera-lhe um fim trágico, tanto para as leis humanas como para as leis divinas. E ele vai se lembrar do que eu estou a dizer. Hoje pode parecer uma pessoa poderosa. E ele vai se lembrar do que eu estou a dizer.